Olá, muito bom dia, você que nos acompanha, eu falo diretamente do plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. A partir de agora, estamos ao vivo para 39 cidades em todo o Estado e levando até você o Semana no Parlamento. O seu resumo semanal de todas as atividades da movimentação da semana na Assembleia Legislativa. E olha só, na terça-feira nós tivemos a primeira sessão plenária da semana, os trabalhos foram bem movimentados, já havia inclusive expectativa em torno de votações importantes, como a lei de orçamento para 2022. Enfim, foram trabalhos intensos e com vários pronunciamentos de parlamentares da tribuna da Assembleia Legislativa. Vamos acompanhar os detalhes dos trabalhos de terça-feira durante a sessão plenária. O deputado Wellington do curso pediu o aumento do reajuste salarial anunciado pelo governo do Maranhão em benefício dos servidores públicos estaduais. Uma luta permanente e carinhosamente o reconhecimento dos servidores públicos, como foi ontem na audiência pública. E eu destaquei que o governo do Estado mandou uma mensagem para a Assembleia Legislativa concedendo reajuste. O deputado César Pires fez denúncias relacionadas a uma suposta apropriação irregular por parte do governo do Estado de um terreno de propriedade da Universidade Estadual do Maranhão, em Bacabal. É um absurdo, senhor governador. O senhor está se apropriando de um terreno que não é seu, não é do Estado, é da fundação que cedeu para o EMA. Está fazendo equivocado, destruindo o terreno que poderia, volta a frisar e reafirmar, que poderia ser utilizado de forma melhor. Senhores, vou encaminhar o Ministério Público para que o Ministério Público possa tomar devidas providências ao Tribunal de Contas para analisar como é que foi feito o processo de citatório. O deputado Zé Inácio Lula participou de maneira remota e destacou o anúncio de obras para a cidade de Grajaú. O governador Flaputino, em companhia do seu secretariado, de vários deputados da classe política, na presença também, com a presença do prefeito Bessel Ruda, anunciou várias ações para a Grajaú. Já a deputada Betel Gomes propôs a criação de um projeto que possa viabilizar melhores condições de logística para auxiliar nos casos de doação de órgãos no âmbito do Estado do Maranhão. O problema principal que atualizou o caso descrito foi a logística do transporte dos órgãos que estavam em Grajaú para hospitais aptos a fazerem transporte. O deputado Rildo Amaral deu destaque para obras anunciadas pelo governo do Estado em benefício da população da cidade de Montes Altos. Agradecer ao governador, de maneira muito especial, dois pedidos que eu levei e autorizado por ele de imediato, que foi a implantação pela Secretaria de Esporte da Escolinha de Futebol, a Escolinha de Futebol de Montes Altos. Um povo apaixonado por esporte, um povo que valoriza a sua juventude. E mais especial ainda, o que já é sucesso na região tocantina, que foi a implantação, e logo vamos discutir, isso vai ficar ali perto do Açude de Montes Altos, que inclusive o Açude vai agora em janeiro inaugurar a orla do Açude, que foi uma luta e um pedido constante do povo de Montes Altos. O governador já vai inaugurar uma obra estadual feita também pela CINFRA com Cleitonoleto. É isso, assistimos aí a movimentação, o resumo dos trabalhos da sessão plenária de terça-feira. A gente viu, inclusive, que alguns parlamentares participaram de maneira remota. Essa ainda é uma possibilidade, é uma determinação da presidência, do presidente Altelino Neto. O objetivo, é claro, é evitar reduzir os riscos de aglomeração e também, claro, de contaminação e proliferação pelo novo coronavírus. Então, a Assembleia Legislativa ainda segue adotando todas as medidas necessárias para conter o avanço da pandemia. E, olha, na terça-feira, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Casa voltou a se reunir. O presidente da comissão é o deputado Adelmo Soares. E, provavelmente, essa foi a última reunião da comissão do ano. Zeraram a pauta, muitas matérias apreciadas pelos deputados que integram a CCJ. Vamos acompanhar. Na última reunião, em 2021, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Assembleia Legislativa, analisou 35 itens, incluindo cinco medidas provisórias e três projetos de lei extra-pauta. Entre eles, a MP, que trata do reajuste salarial dos servidores estaduais e a que trata sobre isenção de juros e multas emitidas pelo DETRAN. O presidente da CCJ, deputado Adelmo Soares, ressaltou a importância da aprovação das pautas. Prestando conta das nossas aprovações, mais de mil projetos de lei, que foram praticamente mil projetos de lei apreciados aqui, nós tivemos muitas sessões. Hoje, aprovados o reajuste de 9% aos servidores públicos do Estado, que dá uma melhor qualidade de vida a todos eles. Eu tenho certeza que é um ganho muito importante, e isso foi uma medida provisória que veio do governo do Estado, além também de conceder isenção de multas para o cessamento e liberação dos veículos, de modo que, desta forma, nós, da Comissão de Constituição e Justiça, estamos exercendo nosso papel, dando legalidade e constitucionalidade aos projetos encaminhados a esta Casa. Durante todo o ano, mesmo com as restrições impostas pela pandemia da Covid-19, a CCJ realizou 24 reuniões ordinárias, 7 reuniões extraordinárias, 976 pareceres escritos e um verbal. O presidente da comissão fez um balanço do trabalho dos parlamentares durante o ano, na garantia de benefícios para a população maranhense. Nós tivemos muita felicidade de ter deputados comprometidos com a CCJ, porque é a máquina, a engrenagem da administração pública e do poder legislativo passa pela CCJ. Então, nós fizemos de maneira remota, depois fizemos de maneira híbrida, e, no final, já conseguimos fazer de maneira presencial. De modo que foram muitas reuniões, muitas sessões ordinárias, onde todos os nossos companheiros participaram, e a gente conseguiu dar celeridade aos projetos que foram encaminhados para esta Casa, tanto do Poder Executivo, do Poder Judiciário, assim também como da própria Casa dos nossos queridos amigos deputados estaduais. Desta forma, cumprimos com o nosso papel, mais uma vez, aqui na Assembleia Legislativa do Maranhão, em prol do nosso povo. Você que acompanha a rotina de atividades da Assembleia Legislativa sabe que entrou em pauta, entrou em votação, inclusive, uma medida provisória de autoria do Poder Executivo, que trata sobre o reajuste salarial dos servidores públicos estaduais. Sobre esse assunto, a gente vai conversar daqui a pouquinho. O importante é que, antes disso, nós tivemos uma audiência pública, sediada também aqui no Poder Legislativo Maranhense, que discutiu informações, pautas, sobre esse reajuste. Esse encontro contou com a presença de deputados estaduais e também com a presença de representantes da categoria. Vamos acompanhar. Tarde Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa do Maranhão, presidida pelo deputado estadual Roberto Costa, realizou audiência pública para ouvir a pauta de reivindicações dos servidores públicos do Estado. Entre elas, o reajuste salarial da categoria. A audiência aconteceu a pedido do deputado estadual Welton do Curso. Nos últimos sete anos, o servidor público do Estado do Maranhão necessita de pelo menos 50% para que o reajuste possa contemplar as perdas salariais. Ou seja, o poder aquisitivo do servidor público, em 2015, já foi desvalorizado em 50% para 2021, 2022. Então, nossa luta permanente em defesa dos servidores públicos em defesa dos aposentados para garantir a recomposição salarial das perdas salariais nesse período. E acreditamos na sensibilidade do governo do Estado, na sensibilidade dos demais deputados, para que possamos aprovar na apresentação e inclusão da LOA para o ano que vem o reajuste para os servidores públicos do Estado do Maranhão. O deputado Roberto Costa presidiu a reunião e destacou a medida provisória do governo do Estado encaminhada nesta semana à Assembleia Legislativa e que dispõe sobre a remuneração dos servidores da administração pública do Estado, direta, autarquias e fundações. A MP será apreciada pelos deputados estaduais em plenário. Os funcionários públicos são importantes nesse processo também de diálogo, de discussão e também de aprimoramento nessa peça do orçamento nosso que foi encaminhado pelo governo, que será analisado pela comissão de orçamento e será votado por toda a Assembleia. E hoje o que nós estamos fazendo aqui é exatamente primeiro escutando os funcionários públicos, os seus anseios, as suas demandas, para buscarmos dentro dessa discussão, desse diálogo, algo que possa aproximar primeiro a situação econômica do Estado, mas também a necessidade que o funcionário tem em relação a aumentos que eles têm solicitado e que, ao meu ver, é importante. O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Maranhão falou sobre as principais reivindicações dos trabalhadores, sendo a principal delas o aumento salarial, que, segundo ele, há sete anos não é reajustado. Em todo o Maranhão, são mais de 40 mil servidores públicos estaduais. Essa audiência pública hoje aqui vai dar uma substância muito grande para os servidores públicos do Estado do Maranhão, no sentido de que ele dá visibilidade à nossa luta, à nossa reivindicação. Então é muito importante hoje aqui na Assembleia. Os servidores da Assembleia Legislativa do Maranhão também participaram da audiência pública. Eles também apresentaram a pauta de reivindicações. Então nós solicitamos, a nossa bandeira foi o aumento do ticket, a revisão do nosso plano de cargos e isso esbarrou sempre no mesmo problema, de não poder, a Assembleia não poder dar o aumento em virtude da pandemia e também da medida provisória do governo federal. De acordo com o deputado Welton do Curso, as reivindicações e os encaminhamentos da audiência pública vão ser novamente discutidos com o Poder Executivo e apresentados ao Parlamento Estadual. Apresentamos o encaminhamento para que possa ser incluída na lua. É por isso que a audiência é pela Comissão de Orçamento da Assembleia para que nós tenhamos a contemplação dessa solicitação, desse pedido, que seja realmente efetivado. E acreditamos, acreditamos que o governo do Estado terá sensibilidade e irá conceder reajuste aos servidores do Estado do Maranhão, pensionistas e aposentados. É, vimos aí que foi um encontro bastante participativo com representantes de várias categorias que integram o serviço público no Estado do Maranhão, a participação do presidente da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle do deputado Roberto Costa e também do deputado Welton do Curso. Daqui a pouquinho, ainda na edição, nesta edição do Semana do Parlamento, a gente vai falar sobre a votação da medida provisória que tratou sobre o reajuste salarial dos servidores públicos estaduais. E olha, uma lei que tem como objetivo facilitar a vida de pessoas com deficiência e seus acompanhantes, tramitou no Poder Legislativo maranhense. Vamos acompanhar os detalhes. A Marilene é mãe do Luiz Davi. Ele tem nove anos. Foi diagnosticado com o transtorno do espectro autista aos dois. Encontrei com eles no bairro Vila Embratel. O Luiz foi tirar a carteira de identidade em uma ação do Viva Procon. E aqui dá para se ter uma ideia da importância de um acompanhante. Agora, imagine se fosse em um hospital, em um momento de internação. O problema é que, durante a pandemia, houve restrição aos acompanhantes nas casas de saúde. Por isso, foi criada uma lei estadual que assegura o acompanhamento de familiares ou de um profissional às pessoas com deficiência na internação ou observação. A presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência de São Luiz assalta a importância do acompanhante. A pessoa com deficiência é um público que, eu diria, faz parte do grupo de risco em razão das próprias características. Pessoas com deficiência precisam de auxílio de uma terceira pessoa ou precisam manipular as coisas. Então, contato com as mãos, bengala, cadeira de rodas, andador, a pessoa que é cega, que precisa tatear, os surdos que vão usar a mão para se comunicar. Tudo isso faz com que a pessoa com deficiência acabe tendo mais risco de contrair a Covid. A lei surge neste momento de pandemia justamente porque, neste período, atendendo a protocolos sanitários, as casas de saúde restringiram ainda mais a presença de acompanhantes. E isso tem sérias consequências para a pessoa com deficiência. Agora, imagine uma mãe ter que deixar o filho sozinho em um leito de hospital. Por isso, a Marilene ficou feliz com a lei. Importante demais, porque não tinha, agora, tem essa lei e a gente tem que manter, assim, de levar. E as pessoas já estão vendo essa lei também, para ficar mais com as coisas. A lei assegura também que o acompanhamento deverá ser feito mesmo que seja decretado estado de calamidade, estado de sítio ou de emergência. A lei é fruto de um pedido, de um clamor das mães, principalmente de pessoas com deficiência intelectual, que precisaram ficar internadas durante o período do pico da Covid e que não podiam porque a portaria do Ministério da Saúde impedia qualquer tipo de acompanhante, independente de quem fosse o paciente. Porém, pessoas com deficiência que precisam desse auxílio, pessoas, por exemplo, com autismo, com síndrome de Down, que carecem de uma atenção mais específica, acabavam ficando sem ter condição de ter esse auxílio dentro do ambiente hospitalar. A lei 11.590 é fruto de um projeto de lei do deputado Duarte Júnior e, após a aprovação na Assembleia Legislativa, foi sancionada pelo governador Flávio Dino em novembro. Duarte Júnior ressaltou que a lei chega para melhorar a condição de vida da pessoa com deficiência. Com a pandemia, as medidas de restrição se tornaram mais severas e as pessoas com deficiência perderam uma oportunidade de ter acesso a esse atendimento de saúde acompanhado por um parente, por um amigo, ter um acompanhante. E no caso das pessoas com deficiência, se torna necessário esse acompanhamento para que eles possam ter acesso ao direito à saúde de forma ampla, de forma a assegurar a essas pessoas esse direito sem qualquer tipo de constrangimento. Agora, com essa lei, a pessoa com deficiência, no âmbito do Estado do Maranhão, tem acesso a um acompanhante, tanto para consultas, para exames, para internação, durante todo o procedimento, seja nas clínicas, nos hospitais particulares, como também no sistema de saúde público. É isso. Você está acompanhando o Semana no Parlamento, o seu resumo semanal de tudo o que aconteceu na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão durante a semana. Esse foi apenas o primeiro bloco. Daqui a pouco a gente traz mais informações, inclusive sobre a sessão plenária de quarta-feira, que aprovou o projeto de lei de autoria da Comissão de Meio Ambiente, que trata sobre saneamento básico. O intervalo é rápido, a gente volta já. Voltamos com o Semana no Parlamento. Em quarta-feira também foi dia de sessão plenária aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Os parlamentares voltaram a se reunir, deliberaram, falaram na tribuna da Assembleia Legislativa, trouxeram vários temas e também aprovaram um projeto de lei de autoria da Comissão de Meio Ambiente, que tem como presidente o deputado Rafael. Esse projeto institui micro-regiões de saneamento básico em todo o Estado. O projeto foi aprovado por unanimidade na Casa e já segue para a sanção do governador Flávio Dino. Vamos acompanhar os detalhes deste encontro de quarta-feira. Durante a sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares apreciaram várias matérias. Entre as aprovadas, destaque para o projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que cria o Estatuto Estadual dos Povos Indígenas e também o Sistema Estadual de Proteção aos Indígenas. Eu considero um avanço muito importante, tendo em vista a necessidade de nós garantirmos os direitos dos povos indígenas, quer seja dos seus territórios, quer seja da sua cultura, e nós sabemos que historicamente os povos indígenas têm sofrido muitas agressões. Então o Maranhão inova ao ter uma legislação estadual de proteção às populações indígenas. Também foi aprovado um projeto de lei de autoria do Poder Executivo que institui micro-regiões de saneamento básico no Maranhão. A aprovação foi considerada um pontapé inicial com relação ao marco legal do saneamento básico. Ele traz a regionalização do saneamento no Estado, dividida em quatro regiões, estabelecido pelo IMESC, região norte, região noroeste, centro-leste e a região sul. Cada uma dessas regionais agora serão criadas pela aprovação da lei autarquias regionais e essas autarquias regionais deliberarão sobre seus operadores de sistema. Terão aí prazos para abrir licitação para a contratação dos seus operadores, podendo ser público ou privado. Essas autarquias serão coordenadas pelo colegiado, que será composto pelo governador do Estado e os prefeitos de cada região, além do comitê técnico e do comitê consultivo, participativo no caso, onde estará inserido ali a sociedade civil organizada para o controle social desse processo. Durante o pequeno expediente, o deputado Elton do Curso usou a tribuna para denunciar supostas irregularidades na gestão do DETRAN Maranhão. Já o deputado César Pires fez críticas ao projeto de lei de autoria do Poder Executivo que trata sobre a lei orçamentária anual para 2022. Mas eu queria alertar os colegas de algumas situações que precisavam ser observadas. Primeiro, a pelou a encaminhada para essa casa, ela em nenhum minuto cita as questões econômicas, sociais ou os indicadores do Maranhão. Apesar disso, eles encontram uma necessidade de pagamento de R$ 24,098 bilhões. R$ 900 milhões. Mas se você observar como o governo encontrou esses R$ 24 bilhões, você vai observar aqui uma das maiores enganações que nós pudemos ter. Ele diz aqui, alienação de bens, R$ 823 milhões. O deputado Vinícius Louro utilizou o tempo para destacar atividades esportivas de vaquejada e outras ações que envolvem o agronegócio. Só no evento teve um show para mais de 8 mil pessoas, onde foram comercializados bebidas, alimentos, comidas. E aquilo ali é o que fomenta aquelas pessoas de baixa renda que precisam também do esporte de vaquejada. E isso é o que eu venho sempre lutar aqui no estado do Maranhão para que seja valorizado esse esporte, essa cultura, porque gera emprego e renda em todo o nosso estado. Temos que aí chamar a atenção do Poder Executivo que possa incentivar, que possa apoiar, que realmente é uma forma de também gerar emprego e renda, justamente pelo suor e dedicação de cada trabalhador que ali está. Vimos aí mais um resumo de sessão plenária da semana aqui no Poder Legislativo Maranhense. E olha, está tramitando no Poder Legislativo Estadual uma matéria que trata sobre o Estatuto do Câncer. O repórter Joel Sombraga preparou uma reportagem para trazer mais informações sobre essa pauta. Vamos aos detalhes. Aos 78 anos, o seu João trava uma forte batalha contra o câncer. Natural da cidade de Barreirinhas, ele me conta das dificuldades para quem é diagnosticado com a doença e tem que deixar a cidade natal para realizar o tratamento em outra cidade. O que é mais difícil é estar vindo lá para cá de me dar o controle do... que a gente solta muito. Tem que correr atrás e vindo em contra. Para pessoas como o seu João, que foi sancionado pelo governo federal o Estatuto da Pessoa com Câncer. O projeto tem o objetivo de efetivar políticas públicas de prevenção e combate à doença ao determinar a obrigatoriedade do atendimento integral por meio do Sistema Único de Saúde SUS. Em São Luís, o Instituto Antônio Bruno recebe pacientes vindos do interior para tratamento na capital. O presidente do Instituto fala das dificuldades para além da doença de quem enfrenta um câncer. Quando eu recebo paciente aqui no Instituto, o problema dele não é só o câncer. Ele tem outros problemas, principalmente o financeiro. Quando ele chega aqui, ele não tem recurso nem para vir do hospital para cá. Eu tenho que ir buscar. Então, o nosso carro vai buscar. Ele não tem recurso. O maior problema é a locomoção. Digamos, hospital, casa, instituto, hospital. Não é emergência, por exemplo. Nosso paciente não usa um ônibus. O Estatuto traz em seus 15 artigos que o Estado deverá desenvolver políticas públicas que incluam promoção de ações e campanhas preventivas da doença, acesso universal, igualitário e gratuito aos serviços de saúde, avaliação periódica do tratamento ofertado ao paciente. O Antônio é outro paciente que enfrenta a longa rotina do tratamento contra a doença. Ele é do município de Governador Asher e veio para São Luís há dois anos para cuidar da saúde. Ficar longe da família e dos amigos em uma cidade onde não conhece ninguém é outro sério problema. É ruim a gente ficar longe da família, ao lado da família, né? E o tratamento da gente é um tratamento longo, muito longo. E a gente se isola de tudo, né? Dos amigos, de tudo, que muitos têm preconceito, que a gente tem essa doença, né? E é uma doença que não transmite para ninguém, graças a Deus, né? É muito complicado. Pelo Estatuto, é dever do Estado formular políticas públicas voltadas à pessoa com câncer em situação de vulnerabilidade social. O objetivo é facilitar os procedimentos de diagnóstico e do tratamento. A esperança de que o Estatuto promova, de fato, uma melhoria em toda a rede de assistência é um sonho do presidente do Instituto, Antônio Bruno. Então, o documento é bom, precisa jogar luz nesse documento e que esse documento, de fato, atinja o objetivo conhecendo e reconhecendo os princípios fundamentais da lei orgânica, por exemplo. É, por meio de publicação nas redes sociais, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, o deputado Otelino Neto, anunciou o reajuste salarial para servidores da Assembleia Legislativa. O chefe do Legislativo Estadual, o presidente Otelino, falou sobre esse assunto em entrevista com a nossa equipe. Vamos aos detalhes. O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Otelino Neto, anunciou o projeto de lei referente ao reajuste salarial de 9% para os servidores do Parlamento Estadual a partir de fevereiro de 2022. Segundo o presidente Otelino Neto, a medida que propõe o aumento salarial dos servidores leva em consideração o aumento da inflação no Brasil e também dos prejuízos financeiros provocados pela pandemia da Covid-19 que reduziram o poder de compra dos trabalhadores. A proposta do aumento salarial vai ser apreciada na sessão plenária desta quinta-feira. Está na ordem do dia da sessão desta quinta-feira, dentre tantos projetos importantes para o Estado, o que prevê o projeto de lei de autoria da mesa do diretor, o que prevê o reajuste para os servidores da Assembleia Legislativa. A proposta é de 9% e é uma forma de repor o poder de compra dos salários dos servidores. Nós sabemos que não é o suficiente, afinal de contas a inflação tem aumentado bastante. Este ano, inclusive, tem a previsão de que volte a ser de dois dígitos, mas é uma forma de nós reduzirmos essa perda do poder aquisitivo no salário dos servidores e, claro, reconhecer a importância de todos os servidores e servidoras da Assembleia Legislativa para que nós possamos cumprir com o nosso papel constitucional de legislar e de fiscalizar a utilização dos recursos públicos estaduais. De acordo com o diretor-geral da Lema, Valnei Pereira, o aumento de salário vai valer para todos os servidores efetivos e comissionados, além de aposentados, pensionistas e para quem exerce as funções gratificadas, legislativas e técnicas, levando em consideração o orçamento da Assembleia Legislativa do Estado. Foi discutido com a categoria durante a pandemia, como a gente faz todos os anos de fazer o reajuste baseado na inflação acumulada do período, conforme os indicadores econômicos. Porém, a gente estava passando por um momento de contingenciamento orçamentário, que não pôde, e a própria lei 173, que já estava em vigência, que também proibia, a gente não poderia dar, mesmo a ver do interesse da administração, da Assembleia e da mesa diretora. E aí a gente teve que adiar. Então a gente pegou agora a inflação que foi acumulada nesse período todo e resolveu conceder esse reajuste a todos os servidores da Assembleia. Em janeiro, os servidores da Assembleia Legislativa receberão ainda um auxílio alimentação de 500 reais. Uma sugestão do Sindicato dos Servidores da Alema acatada pela mesa diretora da casa. A novidade também foi anunciada pelo presidente Otelino Neto. Segundo ele, um reconhecimento pela dedicação dos servidores ao trabalho do Legislativo. Nós decidimos acatar uma sugestão do Sindicato dos Servidores da Assembleia no sentido de dar essa gratificação. É uma bonificação aos servidores. Nós gostaríamos, inclusive, de acreditar ainda no mês de dezembro, mas uma lei federal complementar que proíbe novas despesas ainda está em vigor, estará em vigor até o dia 31 de dezembro. Por isso, aprovamos este ano, já baixamos a resolução administrativa e será aplicada no mês de janeiro, em parcela única no valor de 500 reais, junto com a folha de pagamento dos servidores no mês de janeiro. Ainda cumprindo a agenda da semana, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Otelino Neto, se reuniu, recebeu representantes da categoria dos professores que atuam na cidade de Monção, interior do Estado. Durante este encontro, o chefe do Legislativo Estadual ouviu reivindicações, principalmente relacionadas a supostos salários abaixo do piso nacional. Vamos acompanhar como é que foram os detalhes deste encontro. O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Otelino Neto, recebeu nesta terça-feira uma comitiva de professores do município de Monção. A categoria reivindica a adoção do piso salarial nacional para professores. O grupo, liderado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Monção, trouxe denúncias contra a Prefeitura Municipal que se recusa a pagar o piso nacional da categoria. Professores trazem denúncias graves de descaso na educação, de má aplicação de recursos públicos que deveriam ser aplicados no sistema municipal de educação. Falam, inclusive, de servidores fantasmas, de falta de investimento. Falam do não cumprimento do piso salarial nacional. Enfim, são denúncias importantes que é preciso que sejam apuradas pelos órgãos de controle porque não se admite que a educação pública seja tratada da forma como está sendo tratada no município de Monção e aqui relatada pelos professores, por uma comitiva de professores, representada, inclusive, pela direção do sindicato, dos professores do município de Monção. A gente vem aqui na esperança de ter uma resposta dos nossos parlamentares que nos dê apoio em relação a essa causa que a gente está buscando aí, que é uma resposta positiva por parte da gestão. De acordo com o Sindicato Municipal dos Servidores Públicos de Monção, os problemas na educação são graves, mas não são os únicos na cidade. Nosso município não tem um hospital para atendimento básico. As mulheres grávidas vão ter a criança em outro município. Desde 2017 nunca mais nasceu um moçonense nato. Não temos uma agência bancária no município, em competência, é claro, da administração. As escolas já houve até denúncia e afastamento da mesma por suspeita de fraude de licitação nas escolas. Durante a sessão plenária desta quinta-feira, o chefe do Legislativo usou a tribuna do Parlamento Maranhense para repercutir as graves denúncias trazidas pelos servidores municipais de Monção. São denúncias graves. Denúncias essas que já, inclusive, superam os limites da cidade de Monção e do próprio estado do Maranhão. Já chegaram ao Brasil inteiro a situação de penúria por que passa a rede municipal de ensino lá na cidade de Monção. Aos professores aqui presentes, aos que não puderam vir, a nossa solidariedade e contem conosco para que isso seja apurado e para que a educação pública de Monção seja tratada com a devida responsabilidade e com o devido respeito. E que os professores e as professoras, os alunos da cidade de Monção tenham o tratamento que merecem ter, que, afinal de contas, são recursos públicos que devem ser utilizados de forma regular. Olha, em razão da pandemia do novo coronavírus, a Assembleia Legislativa não realizou este ano a tradicional confraternização entre os servidores da casa. Mas o GEDEMA, grupo de esposas de deputados estaduais do Maranhão, não deixou passar as festividades em branco, não. Os profissionais do Poder Legislativo maranhense contaram com a realização de um sorteio e teve muita gente saindo alegre desta festa. O sorteio aconteceu no Complexo de Comunicação da Assembleia Legislativa e foi transmitido ao vivo pelo YouTube e redes sociais do Parlamento Estadual. O evento virtual substituiu a tradicional festa de confraternização realizada pelo Legislativo e que, neste ano, mais uma vez, não aconteceu por conta da pandemia da Covid-19. Em nome do presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, Otelino Neto, o diretor-geral da Assembleia, Valnei Pereira, deu as boas-vindas aos servidores que acompanhavam a transmissão. A confraternização, que seria o encontro de todos, presencialmente tivemos que cancelar, porém, estamos aqui reunidos, né, e os outros servidores, de forma online, estão presentes com a gente acompanhando. Então, é um momento de muita alegria, de celebrarmos a vida, de agradecermos a todos os servidores pelas lutas diárias, pelas vitórias e também as saudades que foram deixadas por aqueles que partiram. Outros diretores da casa também participaram do evento, sorteando o nome dos servidores contemplados e dos respectivos prêmios recebidos. Por determinação do presidente Otelino, do nosso diretor-geral e também da nossa presidente do Jadema, Ana Paula Lobato, nós vamos ter esse momento justamente de um sorteio de brindes, né, para que possa, de alguma forma, compensar a ausência da festa e parabenizar. Embora não se possa distribuir brindes para todos, mas aqueles que serão premiados estarão representando aí as suas diretorias, as suas áreas, e num ato, num gesto de reconhecimento pelo presidente e pela mesa diretora do esforço, do grande trabalho dos servidores para que o Poder Legislativo continue desempenhando o seu papel tão importante para a sociedade maranhense. Evoluímos, crescemos, alguns avanços foram conquistados, os deputados retomaram as atividades, audiências públicas no interior, assembleia em ação, muita coisa aconteceu. E agora a gente, infelizmente, não pôde se fraternizar como queríamos, abraçando um ao outro, devido à terrível pandemia que ainda está assustando a gente, mas a gente está aqui, nesse sorteio, tentando dar as mãos, mesmo virtualmente, aos nossos colegas. Ao todo, foram sorteados 40 brindes entre eletrodomésticos, celulares, relógios e cestas de Natal. Servidores de vários setores foram contemplados com as premiações. O presidente da Associação dos Servidores da Assembleia aprovou a iniciativa do Parlamento Estadual. Neste momento, nós queremos parabenizar a atual diretoria da Lema, por este grande evento, já que foi cancelado, por motivo de força maior, a festa tradicional, mas o sorteio será realizado online, através da TV Assembleia. Entre os ganhadores da tarde, o motorista Célio de Jesus e a jornalista Márcia Carvalho. Ele ganhou um relógio e ela, uma cesta de Natal. Estou aqui na externa com o pessoal, com a equipe, com o João, e com o Célio também, recebi a notícia, a gente estava acompanhando pela internet, que maravilha ter sido sorteada. Muito obrigada a todos que organizaram essa linda festa. Estou muito feliz. Parabenizar aqueles que também não receberam, que a gente é um grupo e a gente está juntos. E o que importa é isso, a gente trabalha com alegria e tem um resultado mais positivo ainda. No próximo bloco, você confere como foi a tramitação do orçamento do governo do Estado do Maranhão para 2022. E também os principais detalhes da sessão plenária desta quinta-feira aqui na Assembleia Legislativa. O intervalo é rápido, a gente volta já. E na sessão plenária de quinta-feira, deputados aprovaram algumas matérias, entre elas, medida provisória, que tem como objetivo tratar sobre programas sociais relacionados ao programa Mais IDH, instituído pelo governo do Maranhão no Estado. Além disso, alguns temas vieram até a tribuna do Poder Legislativo maranhense. Assista aos detalhes. Representantes da FIEMA, Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, visitaram o plenário da Assembleia Legislativa, acompanharam a sessão e presentearam os parlamentares com um produto genuinamente maranhense. O deputado Ariston, que acompanhou os visitantes, comentou sobre o encontro. O presidente do Cine Bebidas, né, teve que estar aqui conosco na Casa do Povo e com isso mostrar que tem essa parceria, tanto o Poder Legislativo com os produtores. Então a Casa aqui é do Povo, então foi muito bem-vindo ele trazer os produtos para mostrar que no Maranhão nós podemos competir com os outros estados do Brasil, com Minas Gerais, São Paulo e outros mais. Então, mostrando que nós temos qualidade também de nossos produtos. Durante os expedientes da sessão, deputados destacaram a agenda de atividades e fizeram um balanço sobre os trabalhos do ano. Três anos nesta Assembleia sem nenhum tipo de falta nas votações em plenário. Na CCJ, no período que nós participamos, em 2019 e 2021, a gente pode falar tranquilamente que temos mais de 95% de comparecimento às sessões. Da mesma forma, na Comissão de Saúde. Então, nós seguimos fazendo as coisas com responsabilidade. Vários deputados aqui levaram demandas que são fundamentais, desde o sistema de abastecimento de água, para aquela população que às vezes está num município afastado aqui da capital e que tem sofrido. E é através da ação de cada deputado aqui que a gente consegue diminuir o sofrimento da população. Na ordem do dia, algumas medidas provisórias apreciadas. Entre as aprovadas, uma MP que trata sobre o programa Mais IDH do governo do Maranhão. O objetivo da matéria é elevar os índices sociais do Estado, segundo o deputado Rafael, líder do governo na casa. Em medida provisória 373, chegou a casa, analisamos e votação unânime do plenário da casa. O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Otelino Neto, também fez um balanço da produtividade da casa. Um ano muito produtivo, todos os projetos que chegaram aqui foram apreciados, muita discussão dos problemas do Estado, apesar da pandemia ter interrompido e atrapalhado em muitos momentos a nossa atuação presencial e até lida aos municípios. Mas, ainda que nos períodos das sessões remotas, a Assembleia produziu muito e aprovou projetos de lei importantes no sentido do combate à pandemia, também projetos de lei de caráter social muito fortes. Enfim, o Poder Legislativo cumprindo sempre o seu papel de legislar, de fiscalizar e de defender os interesses do Maranhão. E ainda na quinta-feira, os parlamentares aqui do Poder Legislativo maranhense apreciaram medida provisória de autor e do Poder Executivo Estadual, que trata sobre reajuste salarial aos servidores públicos estaduais. Parlamentares de oposição e também de situação se manifestaram. A gente vai acompanhar um pouco mais sobre a movimentação dessa votação. A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou por unanimidade a medida provisória 373-2021, encaminhada pelo Poder Executivo por mensagem governamental, que trata do reajuste salarial dos servidores públicos estaduais. O reajuste médio vai ser de 9% e passará a valer a partir de 1º de fevereiro de 2022. O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Otelino Neto, presidiu a sessão e destacou a aprovação da MP que garante acréscimo no salário de servidores da administração pública estadual direta, autárquica e fundacional do Estado. A medida provisória, vamos apreciá-la agora. Em discussão, em votação, deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovada a medida provisória. Uma sessão longa, produtiva, aprovamos diversos projetos de lei importantes. Eu destacaria o reajuste dos servidores públicos estaduais, também o reajuste para os servidores da Assembleia Legislativa e, claro, a lei orçamentária para o ano de 2022. A aprovação do projeto de lei, deste projeto de lei, é que vai permitir que o Poder Executivo execute as despesas e viabilize os programas. Não só as despesas fixas, como saúde, educação, as nossas rodovias estaduais, mas os programas sociais, que são responsabilidade do Poder Executivo e que só poderão ser executados com a aprovação, hoje, da lei orçamentária anual, que já foi encaminhada para sanção pelo governador do Estado. Segundo a proposição, o aumento terá impacto de R$ 600 milhões no orçamento público estadual. O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Rafael, também ressaltou a importância da aprovação do reajuste aos servidores públicos do Maranhão. Reajuste aprovado, garantido ao servidor, reajuste médio de 9%, impacto de mais de R$ 600 milhões na folha de pagamento do Estado, reajuste respeitando a condição fiscal do Estado, com muita responsabilidade, o governador Flávio Dino setou com toda a sua equipe econômica e encaminhou para a Assembleia Legislativa esse reajuste que atende quase praticamente todas as categorias do nosso governo. Na tribuna, deputados de oposição criticaram o valor do reajuste oferecido pelo governo a algumas categorias. O deputado César Pires apresentou um destaque que acabou sendo rejeitado pela maioria do plenário. Nós contestamos o índice de reajuste do governo porque ele não fez critério técnico nenhum, não deu cientificidade aos seus critérios e deixou dúvida quem é 7, quem é 8, quem é 9. Mas, de qualquer ordem, nós votamos porque entendemos que, apesar da ausência de critério, toda ajuda é necessária ao povo. Os deputados estaduais também aprovaram por unanimidade o projeto de lei de autoria da mesa diretora da Assembleia Legislativa, que dispõe sobre o reajuste salarial de 9% dos servidores de cargos comissionados e efetivos do Parlamento Estadual. O reajuste passa a valer a partir do dia 1º de fevereiro de 2022. O projeto de lei nº 564, que dispõe sobre o reajuste do vencimento, base dos cargos efetivos estáveis, do quadro de pessoal permanente da Assembleia Legislativa. Em discussão, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. O aumento salarial na Assembleia Legislativa vai contemplar ainda aposentados e pensionistas e incidirá também nos valores da função gratificada, no trabalho técnico-legislativo e na gratificação técnica do Parlamento Estadual. Seguimos com o Semana no Parlamento e daqui a pouco a gente volta com detalhes sobre a votação do projeto de lei de autoria do Poder Executivo Estadual que trata para o orçamento de 2022. A gente volta já. Voltamos com o Semana no Parlamento, o seu resumo semanal de tudo que aconteceu na Assembleia Legislativa durante a semana. E olha só, uma matéria que repercutiu bastante, que movimentou aqui os bastidores da Assembleia Legislativa, foi a votação do projeto de lei de autoria do Poder Executivo Estadual que trata sobre o orçamento para 2022. parlamentares de oposição chegaram a apresentar algumas sugestões, mas a situação, ampla maioria, aprovou o projeto. Vamos acompanhar todos os detalhes desta votação. Com o coro de 33 parlamentares dos 42 com assentos na Assembleia Legislativa, a LOA, Lei Orçamentária Anual, foi aprovada no Parlamento Estadual. Em relação a este ano, o orçamento para 2022 teve um aumento de cerca de 11% e será de R$ 24,098,450,050,00. O deputado Roberto Costa, presidente da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, foi quem relatou a matéria. Ele ressaltou os principais pontos da peça orçamentária. Tivemos um acréscimo de praticamente 11% em relação ao ano passado. Então é um avanço que nós temos para que a gente possa ter garantido, inclusive, investimentos na área da saúde, que também foi ampliado em relação ao ano passado, da educação, da infraestrutura. E também garantimos as emendas parlamentares. Cada parlamentar este ano teve o valor de R$ 4,00,000,00 para fazer a indicação, que são emendas que também vêm atender a demanda da infraestrutura do Estado, porque a maioria dos deputados eles colocam dentro da educação do município, dentro da infraestrutura, dentro da saúde. Então, assim, são emendas que também reforçam o poder de investimento do Estado. Durante a votação, o deputado Elton do curso apresentou um destaque, mas foi rejeitado pela maioria dos colegas de parlamento. Já o deputado César Pires fez algumas ponderações e críticas à peça orçamentária. O governo enxertou R$ 2,5 bilhões com coisas que não, alienação de bens, venda de imóveis, essas coisas e outras fontes, não sei qual é a outra fonte. De qualquer ordem o governo tem maioria e aprova, mas deixa muito a desejar. Por exemplo, nós aprovamos alguma coisa, uma diminuição do investimento no Maranhão. Nós tínhamos em 2016 um investimento na ordem de R$ 1,8 bilhão e foi aprovado hoje um investimento apenas de R$ 1,358 bilhão. Um decréscimo de 30% no valor nominal e não no valor real, porque se não fosse no valor real, muito menor seria ainda realmente o que aconteceu. E para o exercício fiscal do ano de 2022, o governo do estado estima um aumento nas receitas. Por isso, o valor do orçamento para o ano que vem houve um acréscimo de cerca de 11%. Algumas pastas importantes, como a pasta da segurança pública, da educação e da saúde, tiveram um acréscimo significativo. Veja agora as previsões orçamentárias para as principais pastas da gestão pública estadual. Na educação, em 2021, o orçamento foi de R$ 3,39,315,194. Para o orçamento do ano que vem, teremos R$ 3,475,059,000. A pasta da segurança pública teve um orçamento em 2021 de R$ 2,107,187,366. Para o ano que vem, o orçamento será de R$ 2,246,422,910. Na pasta da saúde, em 2021, tivemos um orçamento de R$ 2,750,738,765. Para 2022, houve um aumento de mais de R$ 362,00,000. E a pasta ficará com um orçamento de R$ 3,112,878,000. O orçamento estava tramitando no Legislativo Estadual, excepcionalmente, desde o mês de outubro. E sempre com um diálogo aberto entre os parlamentares. O líder do governo no parlamento, o deputado Rafael, analisou a aprovação da Lei Orçamentária Anual para 2022. A grande rede construída pelo governador Flávio Dino dos hospitais macro-regionais ensejou num acréscimo significativo de gastos, de investimentos com a saúde. E isso fez com que o orçamento mais robusto, tanto da saúde quanto da educação, com a escola digna, com o IEMA, com as escolas de tempo integral, fez também com que essa peça orçamentária, que as políticas sociais de mais importância para o povo do Maranhão, foram bem robustas aqui, aprovadas pelo plenário da casa. O governo prevê ainda no orçamento de 2022, um aumento com o funcionalismo público. Em 2021, do total de despesas, 46,1% foi gasto com o pessoal. Para o ano que vem, este percentual sobe para 47,95% do total das despesas. E 16 de dezembro é o dia estadual de combate ao assédio sexual contra mulheres no ambiente do trabalho, no estado do Maranhão. A lei é de autoria da deputada Daniela Tema. Vamos aos detalhes. 16 de dezembro é o dia estadual de combate ao assédio sexual contra mulheres no ambiente de trabalho. A data foi instituída por meio de um projeto de lei de autoria da deputada Daniela Tema, com o objetivo de lembrar e coibir essa prática no ambiente de trabalho. Dia 16 de dezembro é o dia estadual de combate ao assédio sexual contra mulheres no ambiente de trabalho. Instruído no Maranhão, após aprovação do projeto de lei de minha autoria, com o objetivo de sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre a necessidade de erradicar esse tipo de assédio. A gente sabe bem que muitas mulheres são vítimas de assédio sexual no ambiente onde trabalham. Só que na maioria das vezes, sequer fazem as denúncias, muitas vezes por medo de represálias, de serem demitidas ou de serem expostas, ou até mesmo de serem taxadas como culpadas pelo assédio que sofreram. É essa realidade de assédio e impunidade que nós queremos, por força da lei, mudar. E para isso, precisamos instituir na Constituição e também garantir a punição do assediador. Mas claro, que há uma necessidade da colaboração das empresas, que precisam discutir sobre o assédio sexual contra as mulheres no ambiente de trabalho, da assistência às vítimas e o devido encaminhamento também às denúncias. Outra lei que institui no Maranhão uma campanha permanente de combate ao assédio e à violência contra mulheres em eventos culturais e esportivos no Estado é de autoria do deputado Neto Evangelista. É importante sempre a gente estar levantando essa situação no nosso Estado. A gente tem que estar sempre fazendo campanhas informativas, inclusive. Foi por isso que nós apresentamos aqui na Assembleia o projeto de lei, que já virou lei, que todo evento esportivo, cultural, financiados com recursos públicos, eles devem ter ali uma divulgação sobre os meios de denunciação de violência contra as mulheres. São algumas atitudes que eu acho que devem ser tomadas pelo poder público e pela sociedade. Isso não é um problema apenas da pessoa que vive naquele lá, é um problema de toda a sociedade. A gente tem duas leis diferentes. Quando a gente fala do assédio no ambiente de trabalho, somente em 2001 houve uma criminalização deste ato. E somente em 2019 a gente teve a criação da lei de importunação sexual, que fala sobre essa forma de assédio de rua, esse ato libidinoso praticado para satisfazer a lacívia, que é o desejo do homem, que é essa importunação sexual. Então, a gente tem uma pena de 1 a 5 anos, eu costumo dizer, inclusive, que é uma pena maior do que a pena da lei Maria da Penha, que recentemente foi alterada de 3 anos para 4 anos, e eu costumo dizer que hoje no nosso país, passar a mão na mulher, a pena é maior do que bater. Mantido pelo GEDEMA, Grupo de Esposas de Deputados Estaduais do Maranhão, o programa Sol Nascente realizou mais uma manhã solidária, que contou com a entrega de cestas básicas e apresentações artísticas. Vamos conferir. Tudo preparado com muito cuidado para seguir os protocolos de segurança contra a Covid-19. Os alunos do programa Sol Nascente, mantido pelo GEDEMA, Grupo de Esposas de Deputados do Maranhão, fizeram as últimas apresentações do ano. Uma manhã de grandes emoções. Dona Cleusa, mande um dos alunos que eu diga. No pior momento da minha vida, lutando contra o câncer, eles também estavam comigo. E hoje eu estou aqui, dando glórias e louvores a Deus. Eu estou aqui. O programa Sol Nascente, ele funcionou aos finais de semana, às sextas e sábados. Hoje nós temos, em média, de 130 alunos frequentando o programa. Na sexta-feira, é no contraturno da escola, porque nós acreditamos e priorizamos sempre que o principal compromisso da criança é com a escola. Então, eles vêm para o programa no contraturno. E aos sábados, nós recebemos todas as crianças, nesse momento de pandemia, na parte da manhã. Quando não se tem pandemia, funciona o sábado todo, até às 16 horas. Em razão da pandemia do novo coronavírus, este ano, a tradicional festa de fim de ano foi substituída por um rápido encontro que contou com a entrega de cestas básicas para amenizar as dificuldades econômicas geradas pela pandemia. Durante as apresentações das oficinas de canto, coral, dança, violino e soplo, pais e mães tentavam pegar o melhor ângulo para fazer aquele registro especial. É um momento de alegria, né? A gente vê o filho da gente nesse projeto, que é muito importante para os adolescentes, hoje em dia, para a nossa comunidade, tirar menino de rua, menino de maior companhia. E esse projeto é muito importante aqui na comunidade. Orgulhoso, o Alexandre também falou sobre a importância que o programa tem. O objetivo é proporcionar desenvolvimento cultural e social aos alunos das escolas da rede pública de ensino, localizadas nas proximidades do bairro Maio Bão, no município de Paço do Lumiar. Esse projeto para nós é uma bênção, né? Na minha vida, na vida dos meus filhos, nos ajuda muito. Obrigada. Ajuda as crianças a saírem da droga, das coisas erradas desse mundo. E é muito bom. A nossa família é uma bênção, né? Tem sido uma bênção na vida dos meus filhos, tem sido uma bênção esse projeto, que continue cada vez mais assim. O programa trabalha com alunos de 9 a 16 anos de idade e desenvolve atividades artísticas, culturais e esportivas. É maravilhoso trabalhar com eles, crianças adoráveis. É muito bom, muito prazeroso a gente levar um pouco de alegria e um pouco do que a gente conhece também para eles. É gratificante demais. E hoje, para encerrar o ano, esse ano foi muito difícil, né? Até no esporte também, a gente teve que fazer várias adaptações. Mas eles são super compreensíveis, eles ajudam a gente e colaboram demais com o programa Só Nascente também. É excelente. Solidariedade nunca é demais, não é, gente? O programa Só Nascente é mais um de iniciativa do GEDEMA, Grupo de Esposas de Deputados Estaduais do Maranhão, que tem como presidente a senhora Ana Paula Lobato. Eu tive a oportunidade de acompanhar essa manhã de atividades e vi de perto o brilho dos olhos de todos que estavam por ali. Encerramos mais uma semana no Parlamento. O resumo das principais atividades do Poder Legislativo maranhense durante a semana. Nós ficamos por aqui e agora você segue com a programação normal da TV Assembleia. Até a próxima! Tchau! Tchau!